Como eu chorei ao perigo do mundo, não te lembrei Sofrendo de carne e osso Apesar desse boicazzo Me sinto nada que sou Pra ir em busca de você Me sinto nada que sou O que é meu filho? Não perda É grande Pra ir em busca de você O que é meu filho? 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 De uma forma de amanhã que é estranho Ah, como eu já bebei Bebei e criei A dor é minha vida pra viver a sua Ah, e você é o filho Me disse a Deus Boa noite com os seus mistérios O levou, levou os sonhos A dor é minha vida pra viver a sua Ah, e a dor Chorei Chorei Como eu chorei Eu quero o que é meu filho Não tenho que ser Sofrendo de carne e osso Apesar de ser Apesar de ser Místico é o eterno E sou Pra ir em busca de você Tem uma carne no espaço Tem uma carne no espaço Num pedacinho de cruz Pra me voltar meus pedaços De amor Chorei Chorei Como eu chorei De amor Chorei Chorei Como eu chorei Oi Obrigado!